Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre cartão de transporte bom vira top em São Paulo com opção de crédito e débito. Falou de cartão de crédito? Chega no canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nesta segunda-feira, dia 8, o governo de São Paulo, João Dória, do PSDB, São Paulo, divulgou em suas redes sociais o top cartão de transportes que substituirá o cartão bom nos ônibus da região metropolitana do estado. A troca promete trazer mais praticidade aos usuários. O top também pode ser usado como cartão de crédito ou débito. Olha que interessante, hein? e ele já vem com a tecnologia contactless por aproximação. O cartão bom é um cartão de transporte que além de ser aceito nos validadores dos ônibus e da MTU, empresa metropolitana de transportes urbanos, companhia paulista de trens metropolitanos. E no metrô de São Paulo? Note que o cartão bom não tem utilidade fora do sistema de transporte. Já o top foi apresentado como uma solução mais moderna. O cartão pode integrar, além das funções de pagamento de transporte, modalidades de compras a crédito ou débito. De acordo com o anúncio oficial, outros serviços relevantes à população poderão ser agregados em etapas futuras. O cartão com a função crédito tem a bandeira Mastercard. A adesão é opcional. No entanto, o usuário tem a opção de pedir o cartão apenas para pagamento de transporte. Nesta última modalidade, o desconto de R$ 1,50 na integração entre ônibus e trilhos continua valendo. Se o usuário quiser conta com os serviços financeiros, terá seu cadastro vinculado a uma conta digital que levará o mesmo nome do cartão e pode ser acessada via aplicativo para iOS e Android. A conta permite pagamentos, transferências, recebimentos de salário e outros serviços. A conta top em si é gratuita, mas a função do crédito, se ativada, tem anuidade 12x16,90. Com o aplicativo, o usuário também pode comprar bilhetes digitais em QR Code para uso da CPTM ou no metrô. O top foi lançado no final de 2020 justamente para essa função. A plataforma é controlada pela empresa Transpass. O crédito do cartão BOM são válidos até 31 de março de 2022 e não serão transferidos para o top. Após essa data, o cartão BOM deixará de ser aceito pelo sistema de transportes. A troca pelo top será gradativa, porém, desde o dia 5 de novembro, o usuário do BOM, Vale Transporte, pode solicitar a substituição. Quem tem o BOM comum pode fazer a solicitação a partir de dezembro. As demais modalidades, escolar, sênior, especial e empresarial, poderão ser trocadas a partir de 2022. O cartão top deve ser solicitado via aplicativo, não há cobrança de emissão, mas o usuário deve pagar pelo envio e optar por receber o cartão em seu endereço. Como alternativa, o cartão poderá ser registrado gratuitamente em uma loja pernambucana conveniada. É importante destacar que o top substitui apenas o cartão BOM, usado na região metropolitana de São Paulo. O cartão não substitui o bilhete único, o cartão transporte da cidade de São Paulo. Este continua sendo aceito nos ônibus do município, bem como nos validadores da CPTM do metrô. Bem, gente, o aplicativo é bem simples. Ele aparece comprar bilhete, extrato e uso e onde utilizar, no menu dados cadastrais, histórico, forma de pagamento, suporte, configuração, tá? E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar daquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. E ainda não foi me ofertado um cartão de crédito, né? Pois é. Tá aí pra vocês o aplicativo, a novidade aqui em São Paulo, sobre o cartão de crédito que você vai pagar, caso você queira ativar a função crédito, R$ 202,80 de anuidade deste cartão, no caso de crédito Mastercard, com a tecnologia Contactless por aproximação, tá certo? Tá aí a novidade aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda, dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.